Música A Comissão de Orçamento da Alerje aprovou nesta terça-feira por 5 votos a 2 as contas do Governo do Estado referente ao ano de 2015 O relatório de gastos do Executivo agora segue para aprovação em plenário As contas já haviam sido aprovadas com 16 ressalvas pelo Tribunal de Contas do Estado e também pelo Ministério Público Para o presidente da Comissão de Orçamento, deputado Paulo Melo é comum haver restrições junto à aprovação do TCE e o Governo cumpriu os índices previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal O Governo cumpriu seus índices previstos na Lei Complementar 101 que é a Lei de Responsabilidade Fiscal na Constituição no que diz respeito à educação e da saúde Agora o resto é uma questão política Tanto é que o Tribunal deu parecer favorável seguindo a orientação dos técnicos do Tribunal de Contas e o Ministério Público, em especial do Tribunal de Contas uma pessoa isenta que é sempre muito severo acompanhou o pronunciamento dos técnicos do Tribunal Contrário à aprovação das contas, o deputado Luiz Paulo alegou que o governo mascarou os gastos e contabilizou 7,31 bilhões de reais de depósitos judiciais como receita corrente líquida O conceito de receita corrente líquida, qual é? É você computar todos os recursos que entram da sua arrecadação efetiva que ocorre ano a ano Os depósitos judiciários foram algo extraordinário É como se fosse um empréstimo camuflado ao Rio Previdência que será devolvido com juros e correção monetária Foge totalmente do conceito de receita corrente líquida Luiz Paulo também destacou que os restos a pagar cresceram mais de 80% de 2014 para 2015 chegando a 6,4 bilhões de reais Esse valor foi transferido para 2016 representando uma gestão precária Essa manipulação das contas de 2015 não pode se dar perpetuamente Então quando chega 2016, aí explode tudo Gasto de pessoal total, gasto de pessoal do executivo capacidade de desvidamento, vai explodindo tudo Gasto de saúde em 2016 vai estar na ordem dos 10% Então você vai estourando tudo para frente Então querer aprovar as contas de 2015 é você empurrar com a barriga um problema por mais um ano Aliás, coisas que o governo vem fazendo empurrando com a barriga sem resolver o problema Em resposta, o deputado Edson Albertacci líder do governo na casa ponderou que o Tribunal de Contas considera a receita extraordinária como parte da receita corrente líquida e que em tempos de crise é necessário se fazer dessa forma Na verdade o Tribunal de Contas considera, tanto que aprovou as contas apenas com determinações Então eu percebo que o governo em tempos de crise, sobretudo nesse momento de crise precisa sim incluir essa receita na receita corrente líquida e isso favorece a todos os poderes e de alguma forma a Assembleia precisa respaldar esse parecer exatamente porque nós temos hoje que analisar com um olhar muito creditorioso sobretudo pela crise que a gente passa O deputado Conte Bittencourt que também é presidente da Comissão de Educação da Casa lembrou que o governo deixou de encaminhar à Secretaria de Educação 452 milhões de reais em 2015 e isso afetou serviços essenciais Para o deputado o governo não cumpriu a meta prevista Por mais que do ponto de vista fiscal considerando que foi empenhado tenha se alcançado os 25% mas os restos a pagar comprometeram uma série de serviços que são essenciais merenda, manutenção de prédios porteiros de escolas, enfim limpeza, as limpezas das escolas foram reduzidas em 3 dias por semana no segundo semestre de 2015 então é impossível dar o voto favorável a esse relatório de gestão de contas de 2015 em função do quadro que terminou o ano letivo de 2015 o relatório, no entanto, mostra que o governo transferiu 97,57% dos recursos do Fundeb restando apenas 2,43% para ser aplicado no exercício do ano seguinte segundo o presidente, o governo gastou com educação os 25% que prevê a Constituição Federal então o resto é política todas as contas de governos que vieram para esta casa todas têm ressalvas, determinações algumas muito mais pesadas do que as 16 ressalvas previstas pelo Tribunal de Contas no relatório final então o resto é política Música Música